Tirso, Fernando, mais uma, vamos mostrar a família mais uma vez, a família do Fernando Agora a família do Tirso Cadê o Carlão? Cadê o Carlão? Ok, 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 agora chegou aquela hora de... Bom, eliminar alguém Tirso tá com as malas prontas, Fernando tá com as malas prontas Então? Vamos Olha só, Tirso, você começou aí o programa mais ou menos concentrado no objetivo do meio milhão de reais Aí veio a Manuela, virou um pouquinho a sua cabeça, você virou um pouquinho, diz alguém, virou um pocão, né? Parece que você não pensou em outra coisa, aí o grupo aí te indicou, quase todo mundo votou em você pro paredão Acho que talvez você tenha se queimado aí com essa questão de ter essa ideia fixa, essa paixão pela Manu Mas você não se queimou tanto assim não, porque o Fernando é o eliminado de hoje com 77% dos votos Manu, mano, tô odiado lá fora Caramba! Imagina! Bial! 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 Liga pra nós, hein? Bial! Alô? Bial! Bial! Fiquei! Bora na frente! Mara! Ixi... Mara! Mano! Mano! Mano, a camisa vai formatar a vibra da viúria! Ele já tá lá, né? Sério? Obrigado, velho E aí, rapaziada. Você tem muita sorte. Tá chorando, velho? Quero ver se cantar o samba, hein, mano? Quero ver se me chamar pra ir pro samba, viu? Você pode ficar aqui, só. Espere, mano. Valeu, Fê! 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 Vai com Deus, Fê! Fê! Felicidade aí, ô! Tchau! Valeu, gente! Vai lá! Vai com Deus, velho! Aí, Fernando! Vai com Deus, mano! Passa lá fora! Olha a gente! Olha a gente! Fica com todas! Fica com todas! Fica com todas!